O Brasil já conquistou 155 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, que começaram na última sexta-feira. Foram 90 medalhas de ouro, 54 de prata e 54 bronzes. Os Estados Unidos aparecem no segundo lugar geral, seguidos pela Colômbia. 339 atletas brasileiros disputam o torneio em 17 modalidades. É a maior delegação da história do Brasil em uma edição desses jogos. O Brasil tem 86% do time apoiado pelo Bolsa Atleta. Só neste ano está previsto um investimento federal no programa de cerca de 28 milhões de reais. Agora mudando de assunto, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia, Ministro. Hoje, cerca de 39 milhões de brasileiros recebem benefícios do INSS, como aposentadoria, pensão, salário, maternidade e seguro-saúde. É verdade. E para agilizar esses processos, o ministro Carlos Lupe antecipou que a meta do governo para o ano que vem é reduzir o tempo de espera na fila para 30 dias. Na conversa com radialistas de todo o país, o ministro Carlos Lupe detalhou as ações da pasta, entre elas o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, sancionado pelo presidente Lula na semana passada para reduzir o tempo de análise de processos administrativos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Mensalmente, hoje, para você ter uma ideia, nós recebemos de 950 mil a 1 milhão de pedidos por mês, chamados pedidos iniciais. Pessoas que fazem algum requerimento para algum pedido pelo meu INSS, a nossa plataforma digital, pelo 135, nosso sistema de telefonia, e nas agências e convênios de todo o Brasil que a Previdência tem. Quando o governo Lula assume, nós começamos a arrumar esse processo. Então, ao arrumar esse processo, nós sentimos necessidade de ter um programa específico, especial, que até parece sigla de partida, é PEP, Programa de Enfrentamento da Fila, P-E-F. Com este programa de enfrentamento à fila, até o final do ano, o INSS quer atender a todas as demandas num prazo máximo de 45 dias. Hoje, nós estamos com 55% das pessoas sendo atendidas em até 45 dias. Por que eu digo em até 45 dias? Porque a lei faculta nos permite fazer uma fila de espera de até 45 dias. Isso é o padrão normal. Estamos com 55% nesse processo de 45 dias. Para você ter uma ideia, nós assumimos que tínhamos cerca de 28% a 30% em 45 dias. Quer dizer, estamos afunilando. Nós começamos do fim da fila, que era mais de um ano, um ano e meio, filas até dois anos, para vir para os 45 dias. E até dezembro, a nossa intenção é colocar todo mundo em 45 dias de espera. Para que ano que vem nós começamos a pensar um novo modelo, um modelo mais ágil, mais rápido. Nós estamos trabalhando para isso. Esse programa de enfrentamento à fila é emergencial para resolver essa demanda de emasiado, que está com muito longa espera. E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo ainda têm reclamação, é óbvio, é natural. Mas muitos também estão reparando que está se mudando a previdência social. E para o ano que vem, o tempo de espera será ainda menor. E eu sou um pouco, assim, ousado. Eu pretendo que ano de 2024, nós tenhamos todos em uma fila de 30 dias, até o final do ano que vem. Para isso, a gente está fazendo uma série de medidas. Estamos criando agora, importante essa oportunidade, se você me permite falar. O ateste médico. O que é ateste médico? Se eu me adoeço, Deus me nos permita que não, eu, para poder tirar a licença médica, eu tenho que apresentar um atestado de um médico para o meu patrão, senão o meu patrão não dá o atestado para mim, não me libera do trabalho. Ora, aí se eu tenho um atestado de um médico, esse médico está registrado, tem o CRM dele. Normalmente, 90% é vinculado ao SUS, Sistema Único de Saúde. Por que a previdência tem que pedir um outro atestado? Então estamos desconfiando no médico, que é habilitado, que é regularizado, que é quem a empresa aceita para poder liberar. Então esse ateste médico, o que é? O atestado que você tem como cidadão particular, com o CRM, ou do SUS, ou de qualquer hospital público, ele serve como atestado para você tirar a tua licença até 90 dias provisória e receber pela Previdência Social. E para reduzir as filas do INSS, o governo federal vai implementar a telemedicina. Esse é o mecanismo que nós vamos usar a partir do ano que vem, mais moderno do mundo. Por exemplo, agora, com a pandemia, a telemedicina foi, assim, uma luz para salvar muitos e muitos e muitos cidadãos no mundo do outro. Porque a teleperícia, você tem um sistema em que você tenha, onde tiver o cidadão, até pelo celular, e que você pode, com o médico, na central sempre tem que ter um médico, sempre é feito por um médico, em que fica em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Natal, na capital, onde tem mais médicos, e ele examina aquele paciente por computador ou pelo celular. E conforme o exame dele, se aquele médico entender que tem toda a constatação daquela validade, ele já dá o alto dele, já dá o parecer dele, já faz a certidão, o atestado dele. Isso nós vamos começar a introduzir a partir do ano que vem. Foi aprovado agora no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. Outra medida para dar celeridade aos processos é a contratação dos aprovados no Cadastro Reserva do INSS. Nós já chamamos agora, na nossa gestão, com a autorização expressa do presidente Lula, 1.250 funcionários concursados para o INSS. Vamos, o que mais chamou de toda a esplanada do Ministério, funcionários concursados. Nós tínhamos um concurso feito ainda no ano anterior e começamos a chamar. Ainda tem cerca de 1.800 nesse Cadastro Reserva. Eu só posso começar a mexer nisso a partir do ano que vem. Porque os últimos 250, que dependia apenas de um pedido meu com autorização e a concordância da ministra externa, da gestão, nós conseguimos chamar 250. O que acontece com esses últimos 250? Vão para treinamento, são qualificados, distribuídos para todo o Brasil, conforme a necessidade, conforme o concurso que ele foi aprovado determina, para depois chamar outros desse Cadastro Reserva. Eu tenho a esperança, a expectativa, trabalho, para que ano que vem a gente consiga chamar. Se não todos, boa parte desse quadro reserva de cerca de 1.800 funcionários. O ministro também informou que está previsto um novo concurso para perito médico federal. Nós já pedimos isso em meado do ano passado. Isso está sendo agora organizado pelo Ministério da Gestão. E eu acredito que até março, abril, no máximo, seja feito esse novo concurso para chamar em torno de 650, 660 novos peritos. Principalmente, eu quero deixar de antemão avisado. Esses novos peritos serão para se chamar do Brasil profundo, para as regiões que precisam. Não adianta fazer concurso para dizer que depois vai arranjar padrinho para ir para as capitais onde não precisa. Peritos, prestem atenção que eu não gosto de ganhar ninguém. Quem fizer o concurso da Previdência vai ter que ficar pelo menos 10 anos no seu órgão de origem. No Bom Dia, Ministro, Carlos Lupe também falou sobre as medidas de combate às fraudes nos cartões dos segurados. Estamos agindo. A Polícia Federal está nos ajudando, detectando fraude. Estamos melhorando o mecanismo de fiscalização, de acesso. Mas é fundamental a compreensão dos nossos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência. Não passe a sua senha para ninguém. É o primeiro modelo para evitar fraude. E se houver fraude, fique atento às dicas. Pode procurar o banco, vai no 355, entra no... Imediatamente pede cancelamento. Imediatamente. Ao órgão mais rápido que você tiver. Repito, eu estou falando muito das plataformas do INSS, porque é um mecanismo mais moderno. Você pode acessar pelo telefone celular. Você pode baixar a plataforma do INSS no celular e de qualquer lugar você acessar. Não deixe passar o tempo. Sentiu que estão tirando dinheiro teu? Denuncia para a gente apurar. E o correto é botar na cadeia esses criminosos que fazem isso.